Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Início de ano letivo e um material escolar novinho e folha ajuda a incentivar os alunos. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já distribuíram mais de 3 milhões de kits escolares para alunos que estão terminando o ensino fundamental. Um apoio para tornar o ambiente de sala de aula mais interessante para as crianças. Caderno, lápis, borracha, cola, apontador, caneta, régua e tudo mais que for necessário para realizar as atividades em sala de aula. Mais de 3 milhões de kits escolares já foram distribuídos em escolas públicas de todo o país. Na compra dos materiais foram investidos R$ 164 milhões, recursos da União, estados e municípios. O que a gente quer fazer é universalizar principalmente pelo valor, que é um valor que R$ 50,00 em média um kit cabe no orçamento da maioria dos prefeitos do Governo Federal. Os kits são destinados a estudantes da educação infantil, do ensino médio e fundamental e também da educação para jovens e adultos. E a escolha dos itens levou em consideração a saúde dos alunos e do meio ambiente. Nenhum material contém substâncias tóxicas na composição. Tem lápis de cor, tem canetinha, tudo isso é atóxico e tudo isso é material reciclável e reciclado. De acordo com o ministro da Educação, o material escolar é um complemento dos livros didáticos. E a intenção é ampliar ainda mais essa distribuição. No passado já teve, mas não nesse volume. E assim, eu gostaria que talvez ainda esse ano e o ano que vem a gente conseguisse pelo menos triplicar ou quadruplicar esses 3 milhões e 100 mil enviados. O Brasil tem quatro casos confirmados de coronavírus. Em reunião aqui em Brasília, especialistas classificaram o caso de uma adolescente de 13 anos de São Paulo como confirmado. Até agora, são 531 suspeitos monitorados e outros 315 descartados. A decisão foi tomada por um grupo de especialistas que estiveram reunidos nesta quinta-feira em Brasília a convite do Ministério da Saúde. Todos os casos de coronavírus foram contraídos no exterior e não há indícios de circulação da doença no país. Daqui a pouco, às quatro da tarde, o Ministério da Saúde atualiza a situação nacional sobre a doença. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri